Música Só não é bom Quando se diz que vai embora Gaia! Música Fica, amor, por favor E já vou Fica junto Que contigo ama Pois teu cheiro Deu sabor Me atrai Só não é bom Quando se Fica, amor, por favor Fica junto Que contigo ama Com teu cheiro Deu sabor Me atrai Só não é bom Quando se diz que vai embora Vem bailar Vem dançar Só te curtir Pode mais Vem você comigo Amor é melhor Te pegar Te abraçar Sente um beijo Só não é bom Quando se diz que vai embora Gaia! Música Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Obrigado.